Fala pessoal, vou passar aqui um videozinho, uma dicasinha legal para vocês de um instrumento importantíssimo na sobrevivência um apito, muita gente negligencia esse equipamento aqui no seu material e às vezes esquece ou acha que não é importante, mas isso aqui é um item importantíssimo para você se comunicar caso você esteja perdido mas, ah eu não tenho, eu perdi, digamos que eu coloquei no meu equipamento é importante você ter ele sempre próximo ao seu corpo, pendurado no pescoço certo, mas digamos que você perdeu o seu apito, não tem apito, perdi perdi, perdi o apito e agora? preciso me comunicar, como é que eu faria isso? ó fazendo um apito de sobrevivência com bambu isso aqui ó, bambu pessoal será que funciona? funciona? vou mostrar a vocês como é que faz bom, consigo um bambu mais ou menos na espessura de um dedo certo? uma aberturazinha aqui ó, pode ser verde, pode ser seco eu vou precisar apenas de um instrumento importante no caso aqui eu estou usando um canivete Vitorinox pode fazer na propaganda ó, não ganho porra nenhuma no Vitorinox então eu vou serrar ele aqui, peraí pessoal, tá aqui que para não me cortar né? as vezes eu falo que o canivete é mais importante que uma faca, mas é, o pessoal acha que é loucura né? que eu falo isso aí, mas eu gosto muito do canivete cara trabalho rápido, trabalhos delicados então, deixa eu dar jeito com o acabamento aí então eu cortei ó, cortei antes da junção certo? então o que que eu vou fazer aqui pessoal? eu vou ó, vou colocar aqui outro para comparar, certo? eu vou fazer ó, vou marcar mais ou menos aqui um dedo dessa parte aqui do fundo dele certo? e vou fazer, e vou serrar certo? eu vou fazer uma serrar com a própria serra mesmo vou botar um dedo mais ou menos aqui daqui uns 5 centímetros, por aí olha, fiz esse cortezinho ó, ok? aí agora eu vou fazer o que com a faca? uma lâmina? eu vou fazer um um corte aqui ó cuidado para não se machucar né? porque eu já me cortei fazendo isso cara olha aí faço esse tipo de corte aqui ó ok? beleza? aí agora eu vou fazer aqui um corte nesse sentido também aqui eu posso fazer com a própria lâmina mesmo assim aqui é o o bico do apito né? é importante você arredondar essas cantas assim porque o bambu ele é ele é muito afiado cara talvez quando você for colocar na boca se você não tiver cuidado você pode se machucar pronto ó fiz a primeira parte do apito vou pegar um agora vou fazer a tampa daqui certo? que é uma das coisas bem importante vou usar o próprio bambu peguei um bambu ali vou fazer uma uma tampinha vou fazer uma tampinha essa tampinha ela tem que chegar até aqui ó opa ela tem que ela tem que encostar aqui nesse ponto aqui certo? aqui ela não foi foi ó não sei se dá para vocês verem ó eu vou encaixar ela olha ela veio até aqui certo? ok? tá vendo que vou tirar aqui para vocês verem ó ó então ela tem que vir até esse esse ponto aqui aqui está uma boa parte do apito pronto agora eu vou fazer a entrada de ar a entrada de ar eu tenho que fazer com bastante cuidado porque vai depender da quantidade de ar que eu vou dar entrada do tamanho da entrada que vai variar o timbre que eu vou querer então eu começo fazendo uma pequena entrada de ar não muito não pode cortar muito e vou testando então aqui eu vou colocar novamente ó não sei se vocês estão vendo essa entrada de ar quanto mais eu cortar essa entrada de ar quanto mais ar eu colocar mais o timbre vai ficar maior mas aqui para mim já está bom olha já está bom agora o que eu vou fazer vou simplesmente cortar esse excesso aqui de madeira encaixar novamente e o meu apito de sobrevivência da planta uma dica se eu conseguir moldar um pedacinho uma bolinha de barro pequena e botar ela no sol para secar ou até mesmo se eu conseguir um caroço de alguma fruta de alguma planta caroço de feijão mas é difícil achar feijão na célula mas se eu conseguir algum caroço alguma semente redonda e colocar aqui dentro ele vai fibrilar como os apitos que tem a bolinha dentro então se eu colocar aqui dentro uma bolinha de alguma coisa pode ser uma pedrinha redonda mas que eu não encontrei aqui mais um carocinho de alguma fruta que seja redonda e colocar aqui dentro ele vai fibrilar mas olha valeu galera é isso ai apito de sobrevivência de bambu tchau tchau se vocês gostaram do vídeo se inscrevam no canal compartilhem nas redes sociais deixem seu like meu irmão que dá um trabalho do caralho fazer essa porra certão valeu até o próximo vídeo tchau